Fala aí pessoal, beleza? Nanuto na área. E o vídeo de hoje galera vai ser um pouquinho do modo cooperativo de Far Cry 3. Eu tinha trazido pra vocês, acho que apenas uma vez, um vídeo. E hoje eu resolvi trazer de novo galera, porque também eu gosto de Far Cry e não tinha mais do que gravar galera. Então o modo cooperativo eu não gravei ainda, então é por isso que eu vou trazer eles pra você. Eu não tô começando o começo da missão, a missão já tá correndo galera. Só que eu acabei de entrar nessa sala agora e o nosso objetivo é defender o barco. Eu acho que a gente deve fugir, né, e tal. A gente tá numa vilinha aqui. Ai caramba, deixa eu sair fora daqui que a galera tá vindo tudo por aqui, meu. Ah, aqui. Ô louco, o cara tá do meu lado, agora que eu vi. Ah, e vocês perceberam que os carinhas são mais resistentes às balas, né? Você viu o tanto que eu tive que atirar aqui, ó. É, se bem que na cabeça eles morrem. Ai, peraí galera, deixa eu pegar esse aqui. Ai, ai caramba, caí no barco. Deixa eu entrar lá, vamos proteger ele lá dentro. E eu quero entrar também antes que os caras vão embora e me deixem aqui, né? Ah, tá, deixa eu mergulhar, deixa eu mergulhar. Olha, tem um barco afundado ali. Nossa, tem a granada dentro da água, meu. Deixa eu ver como que eu vou conseguir subir aqui. Aqui, não dá pra subir, não dá pra subir. Deixa eu dar a volta. Ah, tem uma escadinha aqui, beleza. Não, sobe na escada, Jason. Ô, aqui não é o Jason, galera. Eu sou a... Ah, eu esqueci o nome do carinha que eu sou, mas eu não consigo subir na escada, meu. Tá rolando mó fight ali. E eu aqui... Ah, 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 não, 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 não. Mas é fácil na faca, né? Opa! O bom é que eu furei o subaco do cara. Eu não sei se vocês... Opa, bateu bem na caixa. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu tinha furado o subaco dele. Nossa, eu tô de... Olha que flecha no meio de 200 mil balas, galera. Eu sou muito Rambo. Olha, sou muito Rambo mesmo. Ô, louco! O cara desviou do Matrix nas minhas flechas. Vocês viram, galera? O cara deu uma... Ah, eu achei que esse cara tá vivo, mas ele tá morto. Tem um aqui, ó. Ô, louco! Ah, mataram bem na hora que eu atirei. Vem, 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 vem. Ah, desviou, desviou. Vem, vem, vem. Ah, mataram, galera. Deixa eu... Deixa eu sair aqui pra recuperar minhas flechas. Ou não dá? Ah, não dá. Opa, peraí. Peraí, 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 peraí. Ah, tá aqui, tá aqui. Ah, Rambo. Eu sou Rambo. Não, 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 não. Obrigado, cara. Eu corri tudo isso aqui pra você matar quando eu chegasse aqui perto. Ah, aí, galera. O modo cooperativo é legal, só que ele meio que demora muito. Opa, peraí, quem tá tirando em mim aqui? Ah, ah. É um maldito estatuado aqui. O ruim é que ele demora... Ah, peraí, galera. Tem um carinha pesado vindo pra cá e eu vou dar foda aqui. Ah, caí de novo no rio. Bosta. Ele demora muito nos objetivos, galera. Tipo, não são objetivos variados, rápidos, assim. São variados, mas demoram muito. Igual, por exemplo, tem que defender vale o tempo um barco, tem que defender vale o tempo uma cidade e tal. Mas é legal, galera. Vale a pena e estende legal a vida útil do jogo. Deixa eu reviver o meu amigo ali. Porque tem três caras do lado dele e ninguém consegue reviver ele. Então eu tenho que sair do rio pra reviver. Ah, fodeu, galera. Nossa, nossa. Assim você me mata, cara. Ah, eu vou ter que ficar bem de camperzinha. Ah, não, 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 não. Não vai dar tempo. Flecha. Ai, acabou minha flecha. Meu Deus, desdramando. Ah, galera. Nossa, o cara deu um míssil aqui. Como é que eu vou fazer aqui agora? Isso. Ainda bem que o cara esqueceu que eu tô aqui e deu o fora. Ah, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou pegar a arma. Ah, não dá. Eu vou recarregar essa aqui, então. Deixa eu recarregar. Aí, galera. Conseguimos completar o objetivo. Deixa eu ver a missãozinha. Eu sou esse querido de camiseta branca, galera. Se eu não me engano, eu sou ele. Esses quatro personagens, pessoal, é exclusivo do multiplayer. Do cooperativo, na verdade. Não sei se já acabou. Será que já acabou? Acabou, galera. Eu entrei no finalzinho da missão. Mas deu pra mostrar pra vocês um pouquinho do modo cooperativo, né? Eu já tinha mostrado antes, mas... Enfim, deu pra mostrar um pouquinho mais. Se vocês gostarem, diga aí que eu posso estar trazendo mais vídeos, né? Se vocês não gostarem, beleza. Mas se vocês gostarem e quiserem mais dos outros capítulos do cooperativo, deixa aí nos comentários que, se possível, eu vou estar trazendo sim, galera. Então, é isso. Muito obrigado por assistirem. E até a próxima. Fui!